E aí pessoal, nesse vídeo nós faremos o unboxing do case para câmeras da linha Canon da marca WERGIA Então vamos agora para a próxima tela, conforme eu comentei anteriormente é da marca WERGIA Modelo WERGIA Hard EVA Travel Case Ele serve para modelos da câmera da Canon da linha Powershot Modelos esses SX720, SX620, SX730, SX740 e da linha G7X Material é feito de EVA Cores disponíveis preto ou rosa Aí vocês estão vendo as medidas e o peso 92 gramas O principal uso dele é para proteção contra sujeira, impacto, desgaste e também para possíveis riscos Porque também se você não tiver um case e você deixar assim na mala com outros objetos Vai acabar riscando a sua câmera tanto LCD Então eu achei assim fundamental ter um case em separado Então isso foi um dos grandes motivos de ter adquirido ele É resistente ao impacto Então se você deixar cair meio que vai proteger a sua câmera E ele também é semi impermeável Então ele protege contra alguns respingos Mas é lógico que também não é para você mergulhar na água Então vamos agora para a próxima tela Então essa aqui a esquerda você pode ver a cor rosa Então a parte de fora é rosa e a parte de dentro é cinza E a cor que eu comprei que vai ser o unboxing É da cor preta com o interior cinza Então vamos agora para o unboxing Continuando aqui o unboxing Então esse produto eu comprei no site da Amazon Mas é Amazon dos Estados Unidos Então vocês podem ver é made in China Então é um produto Xing Ling Então tinha um conhecido meu que estava nos Estados Unidos Então eu pedi para comprar Ou seja, eu acabei pagando em dólares Então quanto eu paguei? Isso foi mais ou menos em dezembro do ano passado de 2020 Eu paguei em torno de 16 dólares Então convertendo em reais Mais ou menos dólar em 5,50 na época Então saiu em torno de 90 a 95 reais Então eu acredito que paguei um preço até que justo Então vocês podem ver que assim é bem acabado O parte do zíper também eu achei bem resistente Aquele zíper bem fino A parte da capa, zíper, tanto a parte do case É bem resistente o material EVA Então eu gostei Ele também não é assim tão pesado É leve assim 92 gramas Nossa, então é muito leve Então vocês podem ver o interior Ele veio com esse acessório Para você depois colocar no cinto Então a parte de dentro Você pode ver que assim é bem Como é que fala? É bem macio Então ele não vai riscar A sua câmera Ele vai estar protegendo bem o seu produto Então cara, eu gostei bastante Eu achei até que um preço justo É resistente O que eu não gostei É que tem essa parte aqui A abertura dele Eu achei um ângulo assim um pouco Um pouco pequeno Ele podia ser um pouco maior Mas nada assim que negativo E aqui você tem o acessório Para você colocar assim No seu cinto Aí você vai estar colocando aqui Nesse Nesse pequeno Nessa pequena fita A impressão Que eu tenho É que Cara Eu acho que essa fita também Eu não sei Tem uma leve sensação Que Não vai durar muito Não sei Eu acho que Essa fita aqui Não me deu assim Sensação de segurança Entendeu? Eu estou achando que Com o passar do tempo Uns 2, 3 anos Eu tenho uma leve impressão Que ele vai arrebentar Com facilidade Então Não me transmitir assim Tanta segurança Mas também pelo preço Queria o que? Não dá para esperar Muita coisa Aí para você Abrir essa Você apertar aqui Então É bem fácil Você passa no seu cinto E a outra parte Assim de cima Essa parte longa É mais para você Como se fosse uma alça de pulso Então eu gostei Assim do produto O zíper Tanto A parte de fechamento A abertura Foi bem tranquilo Mas essa Essa fita Que Ele limita Aqui A abertura Eu acho que ele Podia ser um pouco maior Uma coisa que assim Não curte muito Mas Nada assim Tão Tão ruim Aí eu vou colocar aqui A minha câmera Que é o modelo Canon Power Shot SX740HS Então ele sobra assim Meio que Meio dedo E a parte de cima Um dedo Mais ou menos Então ele fica até que Um pouco folgado Dentro Não fica assim Adequado Ele sobra assim Um pequeno Um pequeno espaço Aí pra você fechar Você tem que empurrar Senão o zíper Ele vai acabar comendo Os trilhos Então Você dá uma apertada Aí é só você carregar Então Cara Acho que Gostei Ele vai servir Aqui o meu propósito Pra carregar Se uma câmera compacta Eu não gosto Daquelas câmeras Grandes Semiprofissionais Eu gosto assim De câmera Enxuto Bem compacto Que são os Point Point Enxuto Aí talvez No próximo vídeo Eu faça Né Dos vídeos Assim Gravados Tanto em 4K Em Full HD Em movimento E também mostrar A parte Do zoom Tá Então Posso falar assim Que Gostei do produto Né Mas isso aqui Caso Alguém Esteja Interessado Vai ter que Comprar pela Amazon Dos Estados Unidos Né E aqui Vocês vão ver Aqui o modelo Da câmera SX740HS Então É isso Espero que vocês Gostem do vídeo Deixem seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu Tchau 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 Tchau